MÚSICA Jack Motors no Brasil, só 30 dias em Mogi das Cruzes, sucesso total de venda. Mas também são 6 anos de garantia, isso mesmo, 6 anos de garantia e com todos os opcionais de fábrica para você. MÚSICA Sucesso, né Cacá? Sucesso total em Mogi das Cruzes, estamos com os modelos em exposição aqui no shopping, com muito sucesso. Estamos esperando, hein? São dois modelos, o J3 e o J3 Turim. J3 para R$ 37,900 e o J3 Turim para R$ 39,900. R$ 37,900 o J3, o J3 Turim R$ 39,900. No mercado não tem nada igual, nada que se possa comparar com tantos opcionais. Ou seja, tudo, mas tudo mesmo de fábrica. A Jack está esperando você aqui no Mogi Shopping. E mais, em seguro, peças e revisão, mais baratos do mercado. Está esperando o quê? Venha nos fazer uma visita, venha conhecer os novos carros da Jack Motors aqui no Mogi Shopping. E em breve, inauguração da nova loja, na Francisco Ferreira Lopes, 535 na Vila Lavínia. Cacá, quando é que vai ser inaugurado? Dia 2 de maio já estaremos na nossa nova concessionária, aguardando a visita de todos. Estamos esperando por você, venha para a Jack Motors, inesperado. Tchau, tchau, tchau.